O Luizão, tem a história polêmica quando você foi convocado para a Copa do Mundo? Eu queria que você falasse um pouco daquela tua saída do Corinthians e você acabou indo para o Grêmio e convocado para a seleção na Copa de 2002 com a camisa do Grêmio, era para você ter ido com o Corinthians, mas enfim, o que aconteceu ali da saída? Qual foi a confusão ali? Essa foi uma das histórias mais tristes da minha vida. Porque eu tinha sido vendido, naquela época eu assinei um contrato de 4 anos de imagem e 2 de federativo e mudou a lei do passe, eu estava livre, eu podia ir embora. Do Corinthians. Eu chamei o Zé Roberto, chamei todo mundo. Falei, porra, eu não quero fazer isso. Zé Roberto Guimarães na época, que é esse do vôlei, técnico do vôlei, ele foi gerente de futebol do Corinthians, né? Foi, poxa, o Dick Lau. Que era a época da... Eu falei, poxa, cara, vamos... Meu contrato aqui, eu ganhava... Eu vou falar número aqui, que também que se foda. Eu ganhava 120 mil. Eu falei, se você já me passa agora para 150, que é o 12%, 10%, e a gente assina um novo contrato para não ter essa briga, cara. Vai ter briga lá na frente, tem um monte de gente me procurando. E eles, poxa, não. Não, não vai ter nada. Beleza. Veio o Borussia Dortmund. Ó, queremos fechar direto com você. Você tinha empresário na época ou era direto? Era eu mesmo. Aí, eu falei, poxa, eu não vou sacanear o Corinthians. Quanto você quer pelo teu contrato de 5 anos? Falei, olha, eu quero 5 milhões de dólares na minha mão. Você sempre teve essa noção de saber, questão de valor? Eu sempre fiz. Eu sou bom para o número. Eu quero 5 milhões de dólares na minha mão e 2 milhões de dólares por ano. E vocês vão lá e acertam o Corinthians. Se vocês não acertarem o Corinthians, eu não vou. E era o quê? Um intermediário do Borussia? O que que era? Era o pessoal do Borussia. Mas era um brasileiro que falava com você? Tinha um brasileiro que falava comigo, dois brasileiros. Aí foi. Conversaram com eles. E aí o Vanderlei... Foi 2001, né? Foi lá para o Campeonato Brasileiro. Aí o Vanderlei, junto com a Ricks, fez eu jogar a conta portuguesa. Porque você voltou de lesão, não foi? Que você ficou um tempo fora. Não, 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 não. Eu estava voando, eu tinha jogando o que não, caramba. O Vanderlei, o pessoal da Ricks, a diretoria. Não, você tem que jogar, o contrato está assinado ainda. Eu falei, cara... Está aí o... Porra, vocês são malucos. Fizeram eu jogar. Eu joguei contra a portuguesa. Fiz gol, a torcida me xingando. A chama, porra, ele vai tirar o pé. Mercenário. Mercenário. Porra, eu... Vou, faço um gol bonito pra caramba. E, infelizmente, machuco o joelho. Cruzado. Aí vem aquela conversa, tal, tudo. Veio o seu... Cittadine. Eu vou renovar seu contrato. Eu vou te dar 900 mil dólares de luva. Se você for vendido... Você... Devolve, devolve... E seu salário vai passar de 120 para 150. Eu falei, pô, Cittadine, você acha que está mexendo com burro? Eu sou bom de número. Meu salário já vai para 150. E eu estou livre. E eu estou fodido com o joelho fodido. Eu quero que... Não, Corinthians. A diretoria, né? Eu quero que vocês se fodam. Se não me pagar o que eu quero, eu não me renovo. Eu vou tratar tranquilo. Eles eram obrigados a me tratar durante o... Quando um atleta machuca... Ele é obrigado... Com qualquer preço. É o caso do Paulinho. É. Passando por isso. Pagar o teu salário. Não, pagar o salário é obrigado a dar o tratamento médico, né? Então, poxa, aí foi isso. Aí chegou... Aí eu falei, eu não vou renovar, vai para cá do caramba. Aí eles me venderam para o Betis. E eu fiquei na renovação, né? Aí eu renovei. Pagaram os primeiros seis meses. Depois não pagaram mais. Aí eu renovei. Aí, porra, tem uma proposta do Betis. Eu tinha 25% do passe. Ele me devia um milhão e meio de dólar. Então, venderam por três. Aí... É... Não, você vai embora lá para o Betis. Porque a gente continua te pagando daqui. Ah, tá bom. Aí eu falei, ó... Vocês acham que eu sou burro, mano? É. Eu nasci aonde, hein? Eu jogando aqui. Você era o capitão do Corinthians. Você não me paga? Imagina lá. Fez bem. Aí foi quando foi a briga. Aí fizemos uma reunião uma vez. O Andrés sabe disso. O Andrés pode falar para vocês se é mentira ou não. O seu Alberto não pode falar que, infelizmente, está morto. E o seu... Edivar? Edivar Simões. É, gente boa. Eles chegaram em mim e falaram assim... Você, homem... Quer fazer um acordo? A gente deve para você. É... Temos um... Aí eu... É... Não temos dinheiro para pagar. Você faz um acordo ou você vai para a justiça. Demora o tempo que você quiser. Eu falei, não. Eu quero acordo. Primeiro eu quis levantar para dar um muro no... 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 Era, mano. Muito. Ele estava do meu lado. A sorte do senhor Edivar estava. Ele estava no meio. Forgado. Poxa, aí foi isso. Então, a minha saída do Corinthians... O André sabe como foi. E depois... Eu só não voltei para o Corinthians. Porque o André, o filho dele, teve um acidente na Bahia. Cortou a cabeça. Deve ter que dar vários pontos. Vários pontos. Foi quando eu sentei com o Kia, sentei com o pessoal. Que eu... Não era para ir para o São Paulo. Era para vir para o Corinthians. Voltar para o Corinthians. Eu abri mão. Pô. Fechar tudo. Eu escapar. Pô, ele está gordinho. Gordinho eu sempre fui, mas sempre ficou. Então... Não era para você ter ido para o São Paulo. Era para ter vindo para o Corinthians. Era. Foi tudo isso. Então, assim... Se eu fosse um cara que tivesse feito alguma coisa errada no Corinthians... Você acha que eu entraria no Corinthians? Lógico que não. Mas, enfim... Aí você foi para o Grêmio, né? Então, aí eu fui para o Grêmio. Você foi para o Betis? Como é que foi isso aí? Não. Aí eu tinha o Grêmio. Eu tinha o... O... Fluminense e o Cruzeiro. Você sempre teve proposta para caramba, né? Poxa. Artilheiro é foda. O cara que faz gol sempre tem, né? O Vitor Meira, o maior camisa nova da história do Corinthians. Aí eu fui para o Grêmio. Cheguei lá, cara. Poxa, eu tive uma doença que ninguém sabe. Assim, muita pouca gente sabe. Eu tive toxoplasmose. Eu quase morri. É mesmo? Muito. O que dá isso aí? Isso é uma doença de comida... Estragada. Não, é... Doença do gato. Cara mal passada. Ah. Eu quase morri. E aí eu fui. E... Quando eu voltei da Copa do Mundo... Teve uma crise na Alemanha. Por causa de grana, tal, todo. E o Tite ia deixar no banco quando eu tô limpo. Eu fui. Chamei o Tite no meu flat, lá no Plá de Belo. Que foi a semifinal da Libertadores. Semifinal. Eu chamei o Tite e falei, pô, Tite, você vai me deixar no banco? Meu contato já tava abaixando cada hora. Você encerrou sua carreira por lesão. O Grêmio me deve 200 mil reais. A minha multa é 400. Eu vou pagar minha multa e vou embora. Tranquilo, Tite? Não, mas isso é importante pra entrar depois. Eu falei, eu entrar depois? Não vou entrar depois. Aí... O Tite deu esse migué. É. E quem jogava? Quem era o titular? Fábio Baiano e... Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes, aquele canhotinho que era do Flamengo. Ah, mas não dá, né? Aí... Eu peguei e fui, pô, eu acordei de manhã. Peguei minhas coisas e fui pra casa do Valber lá, pô. Despedi dele, que eu gosto muito do Valber, né? Valber jogou no... Valber é gente boa demais. E aí, pô, eu arrumei minhas coisas. O que aconteceu? Sete horas da noite, o Tite anunciou o time titular. Você tava lá. Aí eu... Mas eu já tava aqui em São Paulo, já. Ô, louco. Quer dizer, pra você não sair, ele te escalou, mas você já tava puto e já tinha ido embora. Ele já sabia que eu tava em São Paulo. E aí? Ah, então ele fez de sacanagem. É isso, pô. Então você vê que... Mas e aí? E aí? Não tem santo também no futebol, né? Ele botou você no time, pô.